Plano B, Plano B, viemos pro Santa Cruz Parador, 2A e 2B, lá tá fora, na 2, tá marcado pra 4 minutos. A solução é, na A, B, nós temos a 3019, na terna verde, corrigindo, Smurf, primeira família, e na 2B, nós temos a 3038, Smurf, segunda família. 6 minutos pra partida, olha ele, Santa Cruz, Parador, olha ele, como os fazê, mas ele sentiu mesmo, Plano B, Plano B. A 2A é um casal de Smurf, primeira família, aqui na cabeceira, 3005, na 2B, um casal mesclado de Smurf, segunda família, com lanterna verde. Não dá pra ir não. Não dá pra ir? Não dá pra ir até essa mistura... Não dá pra ir? Não dá pra ir! Não dá pra ir no meu lado inimigo, um casal wesentlich que festival c jumping lá, covid on drawing a cam rising-looking contra home,